O meu nome é Pedro Cruz, sou do Instituto Telecomunicações de Aveiro e preparei para a semana aberta da Ciência e Tecnologia uma atividade no âmbito de uma ação europeia dedicada à transmissão de energia sem fios. Nesta atividade vocês vão ser capazes de programar em Arduino para medir a energia coletada por um sensor, isto vai ser muito importante na construção de redes de sensores sem bateria e se querem aprender um bocado sobre esta temática dirijam-se ao Instituto Telecomunicações de Aveiro durante a semana aberta da Ciência e Tecnologia. Juntem-se a nós!